A indústria dos games possui marcas consolidadas, que constantemente lançam produtos de sucesso. Porém tem algo que acontece frequentemente, devido ao grande número de marcas, algo inusitado pode acontecer. Um desses produtos pode vender muito mais que o normal, ou vender muito menos que o normal também. As famosas reviravoltas de mercado. E se tem um videogame que representa muito bem essa situação, mais do que qualquer outro, já que ele foi ponto-chave das duas maiores reviravoltas da indústria dos games. Uma no sentido positivo, e outra é, infelizmente no sentido negativo. É o console Nintendo Wii U, videogame caseiro menos vendido da Nintendo. E curiosamente, sucessor do até então, console de mesa mais vendido da história da empresa, o Nintendo Wii. A curva de vendas mais impressionante da história. 101 milhões de Nintendo Wii, pra inacreditáveis 14 milhões de Nintendo Wii U. Um console que fez a Big N fazer coisas inéditas na sua história, devido ao seu fracasso. Como por exemplo, dar jogos de graça. E que de fato, quase a levou a falência. E olha que foi dito isso por alguns executivos da época, hein. Tendo pela primeira vez na sua história, 3 anos consecutivos de prejuízo. Mas o que aconteceu no período desse console? É isso que vamos descobrir juntos. Os erros que levaram a números tão baixos. E as lições que a Nintendo aprendeu com tudo isso. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Sobre a história, os segredos e as lições do Nintendo Wii U. E vai ser agora. Então... Bora! Transição segura A Nintendo estava completamente confortável em meados de 2010. Isso em todos os sentidos. Seus dois consoles estavam quebrando recordes em suas áreas. O Nintendo Wii já era o console de mesa dela mais vendido até então. Superando o Nintendinho. E o Nintendo DS se tornava o portátil mais vendido de todos os tempos. Isso era impressionante. Não só pelos números em si, mas também pelo fato da concorrência da época ser a maior já presenciada. O DS tinha o PSP como rival. O portátil mais ambicioso já feito. E para rivalizar com o Wii, além de uma ascensão dos PC gamers. Sony e Microsoft lançaram dois consoles icônicos. O PlayStation 3 e o Xbox 360. Todos esses videogames passaram a incrível marca de 80 milhões de unidades vendidas. E mesmo assim, a Nintendo conseguiu liderar nesses dois segmentos. No setor de jogos, várias de suas franquias quebraram recordes. Mario Kart Wii se tornou o jogo mais vendido da série. Donkey Kong Country Returns e The Legend of Zelda Twilight Princess também fizeram o mesmo em suas franquias. Além disso, a Nintendo desenvolveu uma série de novas franquias bem-sucedidas. Como o Nintendogs, o Wii Sports e o Wii Fit. Era o cenário perfeito. Ambos os consoles, DS e o Wii, tinham propostas únicas no mercado. O DS com touchscreen e duas telas simultâneas. E o Wii com sensores de movimento. Esses dois recursos foram a base da criação de boa parte dos jogos citados anteriormente. E por serem tão diferentes do resto do mercado, acabaram atraindo um novo tipo de público. E por isso vendiam tanto. A Nintendo decidiu seguir trilhando esse próprio caminho. Sem pensar no que o restante do mercado estava fazendo. Porém, logo ela descobriria do pior jeito, as consequências dessa visão. Quanto mais alto, maior o tom. Em 2011, era hora de preparar o terreno para uma nova dupla de consoles. O portátil 3DS foi lançado naquele ano. E mantinha o conceito de duas telas e tout do DS. Mas agora podendo ser jogado com gráficos 3D. Já para suceder o Wii, começaram a rodar reportagens de mídia e alguns insiders. Sobre um tal de Projeto Café. Esses nomes de protótipos são bem curiosos, né mesmo? E então, ainda em 2011, a Nintendo finalmente anunciou que o sucessor do Wii estava de fato em produção. E na E3 de 2011, ela revelaria finalmente esse videogame. A ideia do console era uma transição segura entre as gerações. Trazendo tudo que deu certo na dupla Wii e DS, além de um toque de inovação. Nas palavras do presidente Redfield Zame, o nome Wii era ótimo por lembrar a palavra Wii em inglês, que significa nós. Que remitia ao fato do cooperativo do console. Muito usado em festas e momentos em família. Em jogos como Wii Sports, por exemplo. E o novo videogame queria continuar essa abordagem. Mas agora dando mais destaque aos jogadores individuais. Então, além do Wii, nós, o nome também teria Wii U, você. E assim foi decidido o nome, Nintendo Wii U. E como DS e Wii contavam com um recurso de inovação na jogabilidade. A Nintendo apostou novamente. E faria os jogadores reaprenderem a jogar videogame. E por isso, logo em seu primeiro trailer, mostrou o grande trunfo do console. O Gamepad Controller. Uma espécie de tablet, que permitiu o jogador realizar múltiplas tarefas. Entre as principais, trocar o modo de se jogar, entre TV e portátil. E eu nem preciso dizer o que fizeram depois dessa ideia, né mem? Usar uma tela Taut para desenhar, bem como se fazia no DS, em Art Academy. E criar novas experiências de jogo, usando sensores de movimento, tal como no Wii. Era simplesmente a junção do passado e um quase protótipo do que seria o futuro. Tudo no mesmo console. Não tinha como dar errado. É, mas deu. Funções, funções e mais funções. Mas, cadê os jogos? O grande problema da revelação do Wii U, foi o seguinte. Tanto sua logo era muito parecida com a do Wii. Até pelos nomes também serem. Quanto no referido trailer. Só ter menção a, faça isso no novo controle. Ou jogue tal coisa no novo controle. Ou, olhe o novo controle, etc. Isso fez com que muita gente achasse que o Wii U era só um novo modelo de Wii. Com um novo controle. Tipo um PS4 Pro. Ou o próprio Game Boy Color. A Nintendo não destacou, por exemplo, que agora os jogos eram em HD. E que seu hardware era mais potente que o do Playstation 3. Algo que nem era abordado. Um dos analistas chegou a declarar em 2014. Que só essa confusão no nome e a primeira apresentação. Fizeram com que perdessem metade das possíveis vendas do videogame. Mas o provável maior problema. É que simplesmente nenhum grande jogo foi mostrado. Isso fez com que ninguém tivesse hype pro console naquele ponto. Em 2012, na última e 3, antes do lançamento do console. O único jogo do Mario mostrado. Era uma quarta versão de New Super Mario Bros. O que não empolgou a galera, vou falar pra você. Além disso, a Nintendo apresentou o que seria o jogo que viria com o console. Como foi com o eSports. O Nintendo Land. Que era só uma coletânea de minigames. Baseados em franquias da Nintendo. E ao final da última apresentação, pra convencer o público. A coisa mostrada na conferência foi isso. O mundo virtual de Nintendo Land. Com o festival de fogos de artifício. E quando a trilha sonora subiu. E acabou a apresentação. Nem mesmo o público aplaudiu. Pois não podia ser só aquilo. Mas era. Isso fez com que o lançamento do console fosse no mínimo fraco. Contando todo o fim de ano de estreia. Novembro e Dezembro de 2012. O Nintendo Wii U. Não alcançou um milhão de consoles vendidos. Somando Japão e América do Norte. O lançamento não foi considerado um total fracasso. Mas foi uma decepção. Dado o passado do Nintendo Wii. Porém, se faltaram jogos no lançamento. Ao longo do ano, isso foi pior ainda. O PS3 e Xbox 360. Estavam lançando grandes jogos em 2013. Como o reboot de Tomb Raider. Bioshock Infinity. Além dos exclusivos. Gears of War Judgment. No Xbox 360. E The Last of Us. No Playstation 3. E a Nintendo não conseguiu lançar jogos de peso no primeiro ano. Talvez apostando que New Super Mario Bros. U. E Nintendo Land. Carregassem as vendas do console naquele período. Mas não carregaram. Durante todo o ano de 2013. O Wii despencou. E despencou muito. Chegando ao absurdo ponto de vender em todo o segundo trimestre de 2013. Apenas 160 mil unidades. Isso no mundo inteiro. Conseguindo a incrível façanha de vender menos que o Wii em um mês. Para vocês terem uma ideia. O Nintendo Switch após 5 anos. Vendeu quase o dobro. 300 mil unidades por semana. Sim. Uma semana de Nintendo Switch. Vende quase o dobro de 3 meses de Wii U. No ano do seu lançamento. Quando ele era uma novidade. Isso gerou um prejuízo pelo segundo ano consecutivo. E foi um baita prejuízo. Cerca de 360 milhões de dólares. A Nintendo viu que teria que arregaçar as mangas. Se quisesse que o quadro mudasse. Agora sim. Muitos jogos. Mas ninguém ligou. E a E3 de 2013. Seria o momento de virar a chave. Curiosamente. Essa foi a primeira E3 da Nintendo. Em formato de Nintendo Direct. Uma conferência. Em vez de apresentação no palco. Algo que foi muito criticado na época. E hoje vemos que tornou o padrão da indústria. A Nintendo Direct de 2013. É considerada até hoje. Uma das melhores apresentações. Em termos de quantidade. E qualidade de jogos mostrados. Ela começou fazendo. O que não fez nos dois anos anteriores. Anunciou um grande jogo 3D do Mario. Super Mario 3D World. Além do remaster. De Zelda Wind Waker. Para engrossar o segundo final de ano do console. Além disso. Chutou o balde. E apresentou uma sequência absurda de jogos. Super Mario Kart 8. Donkey Kong Tropical Freeze. Bayonetta 2. E Super Smash Bros. 4. Todos chegariam em 2014. Além de revelar um grande jogo. Na época desconhecido. Xenoblade Chronicles X. Porém no final de 2013. Duas bombas estragariam os planos da Nintendo. GTA V. Foi lançado para o Playstation 3. E Xbox 360. Sem uma versão para Nintendo Wii U. Mesmo console tendo poder para rodar o jogo. E meses depois. O lançamento do Playstation 4. E do Xbox One. O final do ano de 2013. Ajudou nas vendas do Wii U. Mas não foi suficiente para salvar o console. E em 2014. Ele já não era mais a grande novidade do mercado. Para tentar salvar o ano fiscal. Que se encerraria em março de 2014. A Big N apostou tudo em seu maior lançamento. Mario Kart 8. Fazendo uma Nintendo Direct de 36 minutos para o jogo. E anunciando algo que jamais se imaginaria nos dias de hoje. Quem comprasse Mario Kart 8. Poderia escolher entre 4 jogos de Wii U. E receberia um código desse jogo. Totalmente de graça. Isso mesmo que você ouviu. Totalmente de graça. E não era joguinho mequetrefe não. New Super Mario Bros. U. Zelda Wind Waker. Pikmin 3. E We Party U. Naquele ano a Nintendo mostrou qualidade. E foi indicada e ganhadora. Em vários prêmios do The Game Awards. Mario Kart 8. Venceu como jogo de corrida e esporte. Smash Bros. 4. Ganhou como melhor jogo de luta. E Bayonetta 2. Foi indicado a jogo do ano. Na timeline ideal. Isso fez o Wii U voltar à vida. E a Nintendo manteve o console por longos anos. Com promoções como aquela frequentemente. Porém não foi o que aconteceu. E pela terceira vez consecutiva. A Nintendo registrou prejuízo. De centenas de milhões de dólares. Pela primeira vez em sua história. A Nintendo corria o risco de ir à falência. Era a hora de um plano B. Lições e legado. A Nintendo ainda tentou ver como poderia sobreviver. Na E3 de 2014. Ela apresentou o primeiro vídeo do Zelda de Wii U. Que hoje sabemos se tratar de Zelda Breath of the Wild. No trailer o jogo consta para 2015. E sabemos que ele só chegou em 2017. No lançamento do Nintendo Switch. Também apresentou os Amiibos. Bonecos que geram interatividade nos jogos. Sendo o primeiro jogo compatível. Super Smash Bros. 4. Além de uma nova franquia para buscar um público mais atual. Já que naquele ponto. A Nintendo entendeu. Que o público casual do Wii. Não se interessou pelo Wii U. Devido às baixas vendas. De jogos como Wii Sports Club. Wii Party U. E Wii Fit U. Anteriormente franquias que vendiam dezenas de milhões. E agora mal chegavam em um milhão. A franquia que eu estou falando foi Splatoon. Um jogo de tiro multiplayer. Já que Call of Duty, Battlefield e Destiny. Entre tantos outros shooters. Dominavam o mercado. A verdade é que após o fracasso de 2014. A Nintendo passou a sobreviver como podia. Os tais Amiibos. Se mostraram um grande e inesperado sucesso. E o 3DS. Agora com Pokémon X e Y. Estava fazendo o Nintendo 3DS vender o suficiente. Quanto ao Wii U. Suas vendas não eram satisfatórias. Mas ele passou a vender mais jogos. Já que não tem como um Mario Kart. E um Smash Bros. Não dar lucro. Sendo assim. O Wii U. Era um mal que dava para aguentar. Não era a situação ideal. Mas era o que dava para fazer. Em 2015. Ainda saíram jogos como Mario Maker 2. Tokyo Mirage Session. Um inusitado crossover de Shin Megami Tensei. Com Fire Emblem. No estilo Persona. E Xenoblade Chronicles X. Que era prometido lá em 2013. E desse jeito empurrando com a barriga. Finalmente ela voltou a lucrar. No ano fiscal de 2014 para 2015. A Nintendo estava de volta. Ela sabia que no terceiro ano de vida do console. Vendendo menos de 4 milhões por ano. Não dava para continuar com o Wii U. Foi então que ela passou a avisar alguns de seus estúdios e parceiros. Que estavam com projetos em estágios iniciais. De que um novo console seria feito. Jogos como Luigi's Mansion 3. Lançado em 2019 no Switch. Foram revelados tendo seu início no Wii U. Além do próprio Splatoon. Lançado em 2015. Já ter em 2015. Iniciado o desenvolvimento de uma sequência para o novo console. E projetos ainda sem plataforma decidida. Como Astral Chain. Que se iniciou em 2014. Em 2016. O Wii U ainda recebeu jogos. Mas quase todos eram de parceiros. Pokken Tournament. Foi uma parceria com o estúdio de Tekken. A Bandai. Para criar um jogo de luta de Pokémon. Star Fox Zero. Teve uma ajuda da Platinum Games. E Mario e Sonic. Nas Olimpíadas do Rio. Foi feito pela Sega. Somente Paper Mario Color Splash. Foi de um estúdio da Nintendo. E nem era interno. E sim a Inteligente System. Desenvolvedora de Fire Emblem. De resto. Todos os estúdios da Nintendo. Já estavam focados no próximo console. A Nintendo entendeu. Que um console em seu primeiro ano de vida. Deveria ter o máximo possível de jogos lançados. Essa foi a grande lição. Que aprendeu com o Wii U. Outra lição valiosa. Foi sobre o lançamento do console. A Nintendo entendeu. Que um joguinho de minigames. Não sustentava mais um lançamento. Como era na era Wii. E ela precisava emplacar um grande jogo. Já no primeiro dia. E como o jogo não é produzido da noite para o dia. Um grande sacrifício foi feito. O Zelda de Wii U. Programado para 2015. Foi adiado. E em 2016. Ele teve um stand na E3. Só para ele. Somente Pokémon Sun e Moon. De 3DS. Teve o mesmo privilégio. O resultado foi positivo. O jogo venceu o prêmio de melhor jogo da E3. Naquele ano. Naquele ponto. Todo mundo já sabia. Que o jogo seria lançado só em 2017. E para o novo console. O naquele momento apelidado de Projeto NX. Breath of the Wild. Se tornou o jogo de maior orçamento da história da Nintendo. E é engraçado hoje em dia. Ler na época. Jornais apontando a preocupação. Pois o jogo precisava vender 2 milhões de cópias para se pagar. E ele se tornou o jogo mais vendido da franquia de longe. Com quase 30 milhões de jogos vendidos. E assim. Em 3 de março de 2017. O Nintendo Wii U. Recebeu seu último jogo da Nintendo. E o primeiro do Nintendo Switch. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Receberia o título de jogo do ano. Pela Game Awards. E em muitos outros portais. Além de ter quebrado o recorde de notas perfeitas. No site Metacritic. Claro. A Nintendo depositou nele um investimento nunca visto antes. Para que o Nintendo Switch desse certo. Mas é bom lembrar. Que Breath of the Wild. Começou como um jogo de Wii U. E tem o DNA. Da época onde a Nintendo. Temia pela própria permanência nos consoles de mesa. O Wii U. Se tornou um console apagado. Pela própria Nintendo em sua história. Ela não cita seus dados em relatórios fiscais. E trouxe quase todos os seus exclusivos. Em versões remasterizadas para o Switch. A Nintendo pode até fingir que esqueceu do Wii U. Mas as lições que recebeu. Certamente serão lembradas por um bom tempo. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com o Nintendo Wii U. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu jogo preferido de Nintendo Wii U. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.